A euforia do garoto Zion de apenas um ano e nove meses revela a experiência singular de ter todos esses brinquedos ao alcance das mãos Mas o que parece um sonho não escapa dos cuidados da mãe É importante ter atenção na hora de escolher o presente A falta do selo do Ibametro foi o principal motivo da apreensão de mais de 200 brinquedos feita durante a Operação Natal Seguro 70 estabelecimentos da capital e do interior tiveram seus itens conferidos No caso de um encartelado, por exemplo se ele foi grampeado antes de ir para a mão da criança um adulto tem que tirar o grampo Então tem que ver uma informação Esse produto possui grampos tem que ser retirado antes de entregar a criança Se possui embalagem plástica tem que ser retirada porque pode asfixiar a criança Então tem algumas informações obrigatórias Por exemplo, também a indicação da faixa etária Quando nós encontramos alguma irregularidade o produto é apreendido, retirado do mercado E a empresa é notificada, apresentar no prazo de 15 dias uma defesa E após isso, a depender da gravidade, da irregularidade ela é autuada e mutada O acompanhamento do Ibametro à venda de produtos do mercado formal é garantia de tranquilidade para o consumidor A gente orienta que o consumidor primeiro compre um mercado legal no mercado formal para que ele possa ter a garantia que um produto está regular E além disso, mesmo no mercado formal ele tem que verificar a existência do selo de metro a indicação da faixa etária e o manual de instrução tem que vir em língua portuguesa mesmo sendo um produto importado A gente olha e acha que aquilo ali a criança pode brincar mas de repente uma pecinha pode saltar Então quando um órgão desse faz um teste e dá uma garantia a gente acredita que por trás aquilo ali foi feito um estudo testes, né? para passar aquela segurança para a gente a gente acha importantíssimo Já a operação natal legal realizada pelo PROCON tem o objetivo de assegurar o cumprimento dos direitos do consumidor A proteção do consumidor é o maior objetivo do órgão a educação e a harmonia do mercado de consumo Então o PROCON espera que com esse tipo de fiscalização tanto de caráter educativo como punitivo possa trazer aos fornecedores e consumidores uma harmonia nesta relação O PROCON